Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, visto um pouquinho diferente hoje, tirei o dia de folga, né, dar uma curtida no litoral Enquanto ainda estou de folga, mas não significa que o Inter também esteja de folga Então, presta atenção que vai vir informação nova do Inter, me ajuda a crescer Falta pouquíssimo pra gente chegar em 15 mil inscritos aqui até o final do ano, que era a meta Muito obrigado a você que está me ajudando a bater essa meta Então vamos lá, 15 mil inscritos até o final do ano Deixa o like no vídeo, likezinho Te inscreve no canal e ativa as notificações pra ficar sabendo Isso aqui é um sino, tá? É um sino fake Mas vamos lá, informações do Inter, né, três assuntos importantes pra gente tratar neste momento Primeiro sobre o Danilo Fernandes Já falei pra vocês ontem, né, no vídeo de ontem, que o Danilo iria ficar no Inter O Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol, acabou revelando isso em entrevista à Rádio Gaúcha E fui atrás de mais detalhes Ele deve renovar o contrato por dois anos, né Ele que pode assinar um pré-contrato com qualquer clube nesse momento Mas não está fazendo em respeito ao Inter, né Pela identificação que ele criou, mesmo com a queda pra Série B em 2016 Foi o único cara que matou no peito, tentou se identificar Ficou na Série B mesmo com uma sondagem pra jogar num grande clube do futebol brasileiro Ganhando mais do que ganharia no Inter, ficou Então o Danilo esperou, né, a resposta do Inter pra definir o seu futuro E o futuro será no Internacional Dois anos de contrato, ele pediu três, está levando dois Mas renovação deve acontecer na reapresentação do Inter Assim como todos os reforços, né É muito difícil que o Inter anuncie o reforço até o final do ano O Rodinei e o Musto já contratados devem ser anunciados somente em janeiro Então o Danilo fica por duas temporadas no estádio Beira Rio Quem não fica e que tem contrato em vigor com o Inter até o final do ano É o Valdívia, né Vocês lembram, né O Valdívia fez uma grande Libertadores pelo Inter em 2015 Foi convocado pra seleção brasileira Depois só desandou, né Diz que não queria jogar a Série B pelo Inter em 2017 Foi emprestado pro Atlético Mineiro Jogou no São Paulo Foi emprestado pro futebol árabe Tava no Vasco agora, né E agora vai jogar a Série B pelo Havaí Foi anunciado ontem Apesar que o Inter ainda tem que arcar com grande parte do salário O Valdívia ganhou um salário bom no Inter na última renovação que ele teve Nessa renovação de 2015 E agora vai jogar no Havaí Vai jogar, enfim, a Série B Ele que tanto não queria jogar a Série B Agora vai jogar defendendo o Havaí Outra situação O jogador foi oferecido ao Inter hoje Gabriel Neves 22 anos Jogador do Nacional do Uruguai Inclusive enfrentou o Inter Na Libertadores deste ano O Inter encarou o Nacional nas oitavas Ele é volante, 22 anos Com boa saída de jogo Tem sondagens de fora Mas o empresário gostaria de vê-lo no Inter Só que o Inter Tá contratando o Musto, né 32 anos A pedido do Eduardo Cudê E por isso É muito difícil que o Gabriel Neves venha jogar no Inter Mas tem Essa possibilidade A gente vai tratar disso Durante a semana Beleza? Então, ó Likezinho Te inscreve Compartilha Para levar este vídeo Com informações do Inter Sempre com novidades Para os seus amigos Para a tua família Para quem tu discute sobre o Inter Então pede para te inscrever aqui no canal Valeu? Fica aí com a vista E aí com a vista